Galera, hoje é dia de hot dog. Então, pra começar aqui, é um hot dog bem americanizado. Então, eu fiz aqui a salada coleslaw, que vai repolho picadinho, pepino em conserva picadinho e cebola roxa maionese. Eu acrescentei umas gotinhas de limão também. Então, essa salada é bem típica dos Estados Unidos. É uma salada bem refrescante também. Fica uma delícia. Então, o segundo passo é essa salsicha, que é a Frankfurt, que é uma salsicha usada nos dogos americanos. É uma salsicha 100% de carne suína, não é misturada. E ela tem um sabor magnífico. Agora, eu coloco elas aqui na chapa, fogo baixo, até dar um cozimento legal. Depois a gente vê como fica. Então, aqui está o nosso cachorro quente tipo americano. Porém, a batata palha é sempre nossa. Receita simples e deliciosa de fazer.